Salmo 19, 7 afirma a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É importante entender na perspectiva da doutrina cristã o que significa a restauração da alma. Esse é o assunto da nossa conversa. Fica comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor esses princípios bíblicos. Estou hoje na cidade de Pau d'Arco, no estado do Pará, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Tiago escreve, ele diz no capítulo 1, no verso 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando Tiago escreve salvar a vossa alma, a palavra empregada no manuscrito original traduzida salvar é sozo, sozo significa salvar no sentido de manter são e seguro, mas também de resgatar do perigo, como também é usado muitas vezes no Novo Testamento para falar de cura, para falar de restauração. Quando Jesus dizia a alguém, tua fé te salvou, a palavra é sozo, significa tua fé te curou, não é sotero como normalmente é empregado na maioria dos textos quando se fala de salvação no sentido espiritual. Ou seja, Tiago está dizendo que há uma restauração da alma e essa é operada pela palavra de Deus, assim como no Salmo 19, 7, que citei a pouco que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O Novo Testamento concorda com a ideia de restauração da alma e ele nos afirma que isso acontece por meio da palavra de Deus. Uma verdade importante e necessária, porque a Bíblia nos informa em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nós somos compostos de espírito, alma e corpo. E nós precisamos entender que na conversão o espírito é regenerado. A experiência do Novo Nascimento se dá no nível do nosso espírito. Isso já aconteceu com cada um de nós que serve a Jesus. No futuro, estamos aguardando a redenção do corpo, como diz Romanos 8, 23. Mas desse ser tríplice, espírito, alma e corpo, nós vemos a palavra de Deus apresentando tempos da salvação no passado, no presente e no futuro. Por exemplo, Atos 15, 11 diz fomos salvos, está no passado. 1 Coríntios 1, 18 diz somos salvos, está no presente. Mas em Romanos 5, 10 nós lemos seremos salvos no futuro. Não há nenhuma divergência nisso. Essas afirmações, na verdade, se complementam. Porque uma parte da salvação já aconteceu, outra parte está acontecendo e outra ainda irá acontecer, como a redenção do corpo. Mas entre a regeneração do espírito, que já aconteceu, e a redenção do corpo, que irá acontecer, nesse momento, nós estamos vivendo uma fase de santificação que engloba, basicamente, a restauração da alma. E é por isso que é tão importante e necessário entender o que é essa restauração. Obviamente, Tiago está escrevendo para pessoas que já eram salvas. Como presumimos isso? No versículo 2, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações. Alguém disse certa ocasião, não, o judeu costumava chamar o outro de irmão, independente de ser algo ou não espiritual. Mas, no versículo 18, ele diz que Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E aqui ele está falando de novo nascimento, de regeneração. E depois disso, de novo no verso 19, ele agora, no contexto de novo nascimento, diz, sabei essas coisas, meus amados irmãos. Então, sim, ele está escrevendo a pessoas que já tinham passado pela experiência de conversão, de novo nascimento. E ele ainda fala da importância de receber a palavra em nós implantada. Não poderemos dizer que a palavra foi implantada em nós, a menos que já houvesse uma experiência de salvação. Ainda assim, ele está falando sobre a importância da alma ser restaurada. E aqui fica a pergunta para mim e para você, o que significa de forma prática essa restauração da alma que a palavra de Deus nos comunica. É fato que aqueles que nasceram de novo ainda precisam de restauração. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 12, a Bíblia diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Em Efésios, no capítulo 4, dos reciclos 22 a 24, o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos despir do velho homem, nos revestir do novo. E no meio, ele fala sobre nos renovarmos no espírito da nossa mente. Há uma renovação para aqueles que já experimentaram o início da obra da salvação. E ela deve acontecer aonde? Na esfera da mente, dos pensamentos, da alma, dos sentimentos, como? Pela operação da palavra de Deus. Então, Tiago diz aqui, no versículo 21, Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Essa expressão aqui, acúmulo de maldade, tem sido traduzida em outras versões como vestígio de maldade. Eu me lembro quando ainda recém-casado, de ter espremido algumas laranjas para fazer um suco e bati aquilo no liquidificador, empolgado, bebi. Minha esposa estava para chegar da faculdade, iríamos almoçar juntos. E quando eu fui fazer mais suco para ela, eu percebi que tinha acabado com a laranja sem me dar conta. Preocupado com a imagem que aquilo geraria, eu dei um jeito de limpar tudo, lavar depressa e ficar bem quieto, pensando, não posso dar na cara o erro que eu cometi. E foi o tempo da minha esposa entrar em casa, passar a mão no liquidificador que eu tinha lavado. Ela deu uma olhada e falou, você tomou suco e não deixou para mim. Eu falei, meu Deus do céu, a revelação, o que é? Ela começou a rir e falou, vocês, os homens, não lavam direito. Tem um restinho do bagaço da laranja aqui no liquidificador. E a gente começou a rir junto. Eu falei, amor, não foi por mal. Eu ia atrás de mais laranja. Eu te serviria depois. Mas como ela descobriu aquilo? Por causa de um vestígio. O vestígio não era todo o suco. Era apenas um sinal de que o suco passou por lá. Quando a Bíblia fala desses vestígios de maldade, não está dizendo que nós estamos exatamente nas mesmas práticas. Mas a Bíblia está sugerindo que depois de termos praticado tanto aquilo que é errado, ainda alguns resquícios disso permanecem na nossa vida e precisam ser eliminados no processo de santificação. E como se dá o processo de santificação? Ele se dá pela ação da palavra de Deus na nossa vida. Jesus, orando ao Pai João 17, na oração sacerdotal, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como acúmulo ou vestígio de maldade, nós podemos falar das marcas do pecado, dos moldes do mundo. O que Paulo está dizendo para não se conformar, não tomar forma, o molde do mundo. Nós também podemos falar de feridas nas emoções, de experiências que tivemos e ainda carregamos dores que não necessariamente se tornaram ainda cicatrizes. Mas para tudo isso, a palavra de Deus tem o poder de trazer a restauração. Como disse o salmista, enviou a sua palavra e o sarou. Nós precisamos crer que há um poder sarador na palavra de Deus e esse deve ser experimentado. Provérbios capítulo 4, do 20 ao 22, diz, Nós queremos que a palavra de Deus carrega um poder sarador capaz de tocar todas as esferas da nossa estrutura, espírito, alma e corpo. E ela tem o poder de limpeza. Jesus diz, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Efésios 5, fala que ele tem santificado a igreja pela lavagem de água da palavra. A palavra de Deus tanto nos restaura, como nos santifica, como nos purifica. No entanto, nesse mesmo versículo, Tiago diz que nós temos que acolher com mansidão a palavra em nós implantada. O que significa acolher com mansidão? Essa palavra traduzida mansidão significa gentileza, bondade de espírito, humildade. Eu creio que tem a ver com um coração ensinável, com a disposição de aprender de Deus, de se deixar ser corrigido, de não oferecer resistência, porque muitas vezes a nossa estrutura carnal oferece resistência ao padrão de nova criatura, que a palavra de Deus comunica ou nos instrui para que nós vivamos. Então nós precisamos aprender a baixar a guarda, nós precisamos aprender a nos expor, a nos fazer vulneráveis à ação de Deus e da sua palavra nas nossas vidas. Tiago diz que nós temos que acolher a palavra em nós implantada. Ou seja, é permitir uma ação de algo que já está dentro de nós. O acolher não é meramente receber, porque ela já entrou, mas é permitir a sua ação. Aliás, essa expressão traduzida, implantada, em fitos, no grego, significa congênito, implantado pela natureza, implantado pela instrução de outros. A palavra de Deus entrou no meu e no seu espírito. É por isso que 1 João 3 diz que a semente de Deus permanece em nós. E uma vez que ela já entrou para liberar vida, para produzir os frutos iniciais, a pergunta é, o que não deixar ela continuar operando em nós? Em vez de oferecer resistência, devemos cooperar para que a palavra de Deus continue produzindo resultados em nós. Aliás, no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, a escritura diz o seguinte, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus tem a capacidade de penetrar no mais profundo do nosso ser. E não apenas penetrar por penetrar. Mas a Bíblia diz que ela é apta para discernir os intentos do coração. Ela traz à tona. A palavra de Deus é um espelho na declaração do próprio Tiago, nesse capítulo 1, alguns reciclos à frente. Ele vai comparar aquele que ouve e pratica a palavra com aquele que se olha no espelho. Ela é espelho não apenas porque revela a nossa verdadeira identidade em Cristo, mas porque também expõe quem nós somos, aquilo que precisa ser mudado em nós. Ela é apta para trazer à tona os pensamentos do coração. E é nessa hora, quando ela começa a expor a realidade da nossa carnalidade, das nossas limitações, do que precisa ser mudado, que nós precisamos acolhê-la com mansidão e deixá-la, que ela siga operando fruto, frutificando nas nossas vidas. Acolher a palavra, permitir essa continuidade daquilo que ela começou é uma chave para que eu e você possamos experimentar tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. No Evangelho de João, e eu encerro com isso, no capítulo 15, no versículo 7, Jesus disse, Em outro momento, Jesus diz, na verdade, no versículo 5 de João 15, quem permanece em mim e eu nele. Agora ele fala sobre nós permanecermos nele e a sua palavra permanecer em nós. Cristo é a palavra. Ter Cristo permanecendo em nós é permitir a ação da palavra. Então renda-se a ela e por meio dela, cresça, seja santificado e viva a restauração da sua alma.